...no carnaval. A repórter Sandra Moreira conta a trajetória desse talento. O carioca José Bispo Clementino dos Santos nasceu em 1913. Na infância, o pequeno Saruê, como era chamado, foi engraxate e vendedor de jornais. Quando garoto, eu não imaginava que fosse ter essa voz. Voz, dozeirão. A veia musical se revelou quando o menino pobre começou a tocar o cavaquinho e o tamborim. Em pouco tempo, conheceu os ritmistas da estação primeira de Mangueira. Chegou a trabalhar como operário numa fábrica de tecidos. Mas a voz forte, poderosa, o levou aos programas de calor nas rádios. Da fama, vieram os convites para se apresentar nas gafieiras do rio. E foi uma delas, diz a lenda, que teria surgido o apelido de Jamelão. E o que é Jamelão? É uma fruta, mas eu não sou fruta. Não, eu não sou fruta. O rapaz, do bairro de São Cristóvão, zona norte da cidade, se consagrou como cantor. Mas o posto preferido era mesmo a frente da Verde Rosa, onde virou uma referência do samba. Jamelão também era conhecido por se cultivar uma fama, a de Ranzinho. Tem din-din-din? Não tem din-din, não vou cantar não. Sempre foi avesso a entrevistas. E quando resolvia falar, era do tipo que não fazia cerimônia. Eu canto música. E mulher também, às vezes, quando posto. Às vezes elas costam marimbom de cima de mim, o que eu vou fazer? E aí de quem o chamasse de puxador de samba? Puxador é puxador de corda. Puxador de fundo. Puxa saca. Puxador de samba não, eu sou cantor. O negro samba não, eu sou cantor. Ele é o rei, a velhosa da bandida. Será, será, que dá raio a liga. O Jornal Nacional termina...